Em transição, Gefinho posta foto assistindo a treino do Botafogo. Ainda em transição após se recuperar de lesão muscular no Botafogo, Gefinho postou foto na manhã desta segunda-feira no centro de treinamento Lounier. Na imagem, ele está na academia e assiste ao treino dos companheiros que estavam no campo. Ansioso pra voltar? Escreveu Gefinho. O atacante aparece ainda de tênis na imagem, o que indica que não fez treinamento com chuteira no campo. Adrielson treina pela primeira vez em volta ao Botafogo e é recebido com o corredor polonês. Anunciado nesta tarde, o zagueiro Adrielson já treinou com o elenco do Botafogo nesta segunda-feira, no centro de treinamento Lounier, e foi recepcionado com o tradicional corredor polonês. Além dele, quem também passou pelo batismo foi o lateral-direito Vitinho, anunciado como reforço no último sábado e que foi regularizado nesta segunda, com seu nome aparecendo no BID. Adrielson assinou o contrato com o Botafogo até dezembro, emprestado pelo Lyon, e topou retornar para ajudar o Glorioso a buscar os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Botafogo abre conversas para tentar a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles. O Botafogo abriu conversas para tentar a contratação de Alex Telles, lateral-esquerdo que ficou livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Nasrar, da Arábia Saudita. A informação é do jornal O Globo. Como está sem contrato, Alex Telles poderia ser contratado por qualquer clube brasileiro mesmo após o fechamento da janela de transferências, às 23h59 desta segunda-feira. A diretoria Alvinegra, no entanto, sabe que há uma concorrência pesada pelo jogador, que esteve na Copa do Mundo de 2022 com a seleção brasileira e acumula passagens por clubes como o Inter de Milão e Manchester United.